Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Traderos, dessa vez com um assunto um pouco polêmico, mas eu acho que eu deveria falar, porque muita gente que está entrando lá na comunidade está viciada nesse indicador que eu tenho propriedade para falar a respeito, porque eu já utilizei por muito tempo, inclusive como base do meu trading system, antes de eu conhecer o order flow, antes de eu conhecer o TPO, então eu acho assim que eu entendo bem como é que isso daqui funciona e quais são as melhores formas de utilizar o tão famoso, o tão falado long short ratio, e essa semana eu vi, eu abri o chat lá do Trading View, que de vez em quando eu posto algumas ideias, algumas coisas do tipo, e eu vi uma galera falando com muita propriedade a respeito de coisas que definitivamente eles não sabiam, que simplesmente teriam visto aí no YouTube, em algum lugar, e que estavam aplicando e repassando para todos, e eu achei meio absurdo, muita gente que está chegando lá na comunidade fica falando a respeito disso, pô, mas compra agora com long short ratio desse jeito, não tem coragem de falar no público, no chat público lá que a gente tem na comunidade, mas fala comigo no privado, ou com o chat, o que for, e aí eu achei que eu devia, de uma vez por todas, dar a minha opinião a respeito desse indicador, que para mim é extremamente overrated, ou seja, é super estimado, é extremamente falho, se o mercado funcionasse dessa forma seria muito fácil de ganhar dinheiro, todo mundo estaria milionário, e eu entendo que não é só o long short ratio, eu entendo que aqui no Brasil existem algumas comunidades que utilizam em conjunto com o Open Interest para validar determinados movimentos, etc., validar a entrada de contratos, então esse vídeo aqui é destino para você, que já tem uma base técnica um pouco maior, que já entende um pouco mais a respeito da dinâmica de mercado, e eu vou tentar te convencer de que isso daqui é uma porcaria, e se você não quiser tomar o meu conselho, se você achar que eu estou totalmente errado, fica à vontade, é 100% opção sua, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui porque é que, na minha opinião, o long short ratio não funciona, e ele funciona apenas quando o mercado está numa tendência extremamente clara. Em acumulações em um mercado extremamente técnico, como é o bear market, em que a gente está 80%, 90% do tempo acumulando dentro de ranges, em que a gente tem que atuar dentro desses ranges para poder lucrar, isso daqui não vai te funcionar, isso daqui vai te dar diversos sinais falsos, mesmo que você interprete da forma correta, tá? Então vejam só, pessoal, a gente tinha aqui uma tendência muito clara de baixa, depois a gente começou a acumular, a gente foi abaixo, e o que é que aconteceu aqui com o long short ratio? Ele simplesmente continuou subindo de uma forma bem desenfreada, ele saiu de 2.2, ele estava até inferior a isso lá atrás, um pouco atrás, e no momento em que a gente foi formar o fundo exato, o long short ratio estava por volta de 3.2, 3.18, tá? Então basicamente o long short ratio estava na máxima no momento em que formamos fundo, e eu já sei o que muitos de vocês vão dizer, o long short ratio não é um indicador de fundo ou de topo, eu sei disso, e a gente tem que utilizar ele junto com o Open Interest. Acredite, eu já utilizei esse trade system por bastante tempo, já fui aluno de algumas comunidades, e na realidade eu comecei a operar no mercado através desse trade system, que foi o Ben, lá do Bitcoin Trading Challenge, que tem um canal no YouTube com muito conteúdo massa, e que um dos conteúdos dele que mais viralizou foi esse long short ratio, então houveram também alguns brasileiros que pegaram esse conceito dele e quiseram readaptar e criar lá a sua forma de operar, tá? Mas nem o próprio Ben opera long short ratio, ele opera order flow, tá? Que é o que nós lá da Tradeiros operamos através do ExoCharts. Então veja que o fundo aqui a gente tinha um long short ratio altíssimo, e o que é que se fala aqui, que eu já escutei diversas vezes, é que o Open Interest ele deve confirmar ou não determinado movimento. Então vejam que conforme a gente estava caindo, a gente tinha um movimento ascendente aqui do long short ratio, conforme o Open Interest também acompanhava o movimento. O que é que isso quer dizer? Existem contratos validando esse rompimento. Isso daí é a interpretação básica, tá? Lá dentro do servidor na Tradeiros a gente tem um vídeo em que eu falo somente sobre Open Interest e net longs e net shorts, que são indicadores do ExoCharts, que são muito mais confiáveis do que essa porcaria, tá? Mas vejam só que conforme a gente ia caindo, o Open Interest ia aumentando, validando essa queda. E existia claramente uma entrada de contratos long, pelo menos na Binance, que é o que a maior parte do mercado aqui costuma analisar. Conforme a gente for indo abaixo, a gente faz um pequeno pullback, e nesse pullback a gente tem aqui uma queda bem clara do Open Interest, o que seria o quê? uma invalidação desse movimento e conforme a gente continua caindo, a gente tem mais uma vez um aumento aqui do Open Interest. No momento em que a gente começa a fazer um movimento mais explosivo aqui do preço acima, vejam que o Open Interest não valida esse movimento, apesar do Long Short Ratio estar caindo. Então muitos iriam dizer que, ah, esse movimento não é confiável, assim como essa diminuição do Long Short Ratio, esse aumento das posições short, ele não significa muita coisa. Galera, essa interpretação do Open Interest, primeiro, que está totalmente errada, tá? Por quê? Porque lógico, óbvio, que quando a gente for subir e fazer um rompimento em uma zona de liquidez, uma zona que estão acumulando diversos contratos, como essa daqui, por exemplo, é claro que vão ter pessoas que vão ser liquidadas, que vão ser estopadas, podem até ser shorts lá de cima que viram alguma demonstração de força aqui do mercado e fecharam parte de suas posições. Então o Open Interest, ele naturalmente, ele vai dar uma diminuída. Por quê? Porque formamos um pivô aqui no tempo gráfico menor, porque confirmamos uma região de suporte. Inclusive, eu fui uma das pessoas que fiz isso quando o mercado aqui começou a subir. Então eu contribuo para essa diminuição aqui do Open Interest. Não tem nada como, ah, esse movimento não é validado pelo Open Interest, tá? Isso daí, galera, joguem no lixo esse conceito. Isso daí é coisa do tempo jurássico. Esqueçam absolutamente tudo isso aí que vocês viram com relação a isso, tá? Se o mercado funcionasse desse jeito, seria muito fácil. Existem diversos fatores como a compra-mercado que a gente tem que analisar, que não é ruim, como muitos pensam. Para que rompimentos aconteçam, é necessário que a gente tenha compra-mercado ou venda-mercado, para que consiga agressivar aquele movimento ali e fazer um rompimento realmente confiável, tá? Então, o que eu vejo aqui no Brasil é que existe uma desinformação muito grande com relação a como o mercado funciona. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, tá? Então vejam que aqui a gente tem a diminuição do Open Interest, que supostamente não validaria esse movimento, e aí a gente tem simplesmente um movimento muito explosivo do preço. Então, do fundo até esse topo aqui, a gente já tem 15% de alta e vão ter pessoas que vão dizer que esse movimento aqui não é válido. Assim como vão ter outras que vão dizer que só agora estão bullish porque o ratio está negativo com o Open Interest entrando. Galera, esse aqui é o momento que eu começo a me preocupar. Eu estou pensando entre os 21 e 200, 22 e 600 e um possível topo para o BTC. Por quê? Porque a gente tem diversas ferramentas do mercado, principalmente analisando lá o ExoCharts, e vão nos dar informações muito precisas a respeito do que está acontecendo no mercado. E eu começo a ver, não estou dizendo que o mercado vai formar topo aqui, mas eu começo a ver um enfraquecimento desse movimento long aqui, enquanto que o ativo que tem a maior confluência com o BTC, que é o S&P 500, ele está chegando próximo de um possível topo. Então, existem diversos fatores que devem ser analisados no mercado e não é somente isso. Então, galera, estou fazendo esse vídeo de uma vez por todas para que vocês esqueçam um pouco disso. Isso aqui é algo extremamente arcaico e que não funciona dessa forma. Se eu puxar aqui algum time frame maior, vocês vão ver que grandes movimentos foram formados com long-short ratio lá embaixo. Formamos topo, long-short ratio negativo. Formamos fundo, long-short ratio na máxima. Então, quem quer se interessar por um movimento desse daqui? Chega a ser impressionante, galera. Chega a ser impressionante como a galera é muito inocente com relação ao que acontece no mercado. Na verdade, o que a gente tem que considerar, pessoal, é tudo isso daqui que está acontecendo. É CVD, são os net longs abrindo, são os net shorts abrindo, aonde é que eles estão abrindo, os nossos key levels, que são alguns termos que a gente utiliza bastante, qual o delta de cada um desses candles e o que é que está acontecendo dentro de cada um desses candles aqui. Assim como a gente também tem que ter a nossa noção de onde é que a gente deve estar de olho para possíveis reversões de preço, quais são as zonas de liquidez do mercado. Então, tudo isso daqui é importante para que você consiga tomar a decisão. Assim como simplesmente uma análise técnica que não é muito vista aqui no Brasil, mas que, por exemplo, eu ressaltei diversas vezes lá dentro da comunidade, e eu não vou só falar, eu vou mostrar para vocês, e esse daqui, os R$18,600, poderia ser um fundo muito importante para o preço. Se eu pudesse abrir aqui o vídeo para mostrar para vocês na conversa, na live que a gente teve domingo, antes disso daqui acontecer, eu ressaltei bastante que esse daqui era um alvo possível para mim, os R$18,603, em algumas corretoras era R$18,601. A gente poderia captar essa liquidez, por quê? Porque seria a captação de liquidez de todos os topos sem ameaçar a tendência aqui do mercado. Além disso, esse daqui era um fundo muito importante porque foi o swing low antes da quebra de estrutura do 4 horas. Então, aqui a gente tem o primeiro topo que a gente conseguiu romper para acabar com toda essa tendência de baixa que a gente tem aqui em um time frame que o mercado olha bastante, que é o 4 horas. Então, se vocês pararem para observar, buscarem aí atrás, lá no tempo, o mercado capta liquidez abaixo desses fundos. Se eu vier aqui acima, nesse outro range que a gente havia formado, se vocês pararem para observar, a gente tem aqui um swing low, a gente não consegue captar liquidez, não consegue, não consegue, vem aqui, a gente capta liquidez e faz mais um grande movimento impossível. Então, isso daí é básico para quem tem uma base um pouco diferente dessa que é apresentada aqui no Brasil, e alguns que são considerados os melhores do Brasil, na realidade, não têm a menor ideia do que estão fazendo e só conseguem ganhar dinheiro quando o mercado está em uma tendência clara, porque aí qualquer idiota consegue ganhar dinheiro, ou então, através de seus inscritos, de seus... Enfim, existem diversos grupos aí que tem muita gente assinando, que custam uma fortuna e que não valem absolutamente nada. Então, fica aí o convite para vocês entrarem na Tradeiros e entenderem um pouco mais de como é que realmente o mercado funciona. Então, vou mostrar aqui para vocês a nossa aba de prints. Não sei se pararem para observar, esse cara aqui entrou faz pouquíssimos dias, o set. O Mao, brincando aqui que o FBI vai atrás dele, porque esse aqui foi o PNL dele dos últimos 30 dias. Mao, cuidado com a sua gestão de risco, hein? Estou vendo que você está pisando muito fundo, mas, cara, monstro. Parabéns, 1.372% em 30 dias. Eu, sinceramente, nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei qual é a mão que você está entrando, mas você está entrando em 3 de sucesso e é isso que importa. Se você entende o seu risco, sua gestão, é isso que importa. O Chaka aqui, que não vale, porque também é nosso tutor aqui. O Américo, obrigado, tradeiros. Nunca, mas nunca mais tive um resultado. Nunca, mas nunca mesmo tive um resultado deste antes. Gratidão. O Américo já participou de diversos grupos. 192% pegando o fundo aqui do BTC. O Garcia, monstro também, está conosco há um mês, mais ou menos, pouco menos do que isso. Eu mostrando aqui a minha entrada, 8 dólares do fundo do Ethereum, porque a gente consegue entender exatamente quais são os níveis que a gente precisa entrar no mercado sem que esse ruído, esses outros indicadores aí que não querem dizer nada, nos atrapalhem na hora de tomar a nossa decisão, fechou? Aqui também eu tenho entrada nos 18,900. Eu também tenho outra subconta que eu abri nos 18,600, 18,590. Eu não tenho como mandar print, porque foi através do Teal Street. É um programa que a gente usa que é muito bom, mas não dá para compartilhar no celular o print, tá? Então, o Chaka falando um pouco aqui, pô, é muita operação. A galera entendendo realmente como é que o mercado funciona. E era isso que a gente queria, de verdade, era que vocês entendessem um pouco mais de como é que funciona. E não é baseado em long-short ratio, em MACD, em RSI. Não tem nada a ver com isso, pessoal. Sim, e eu ia falar a respeito lá do fundo, que eu ditei, né? Vamos lá. Um pouquinho aqui atrás. Tem muito conteúdo aqui que já não é mais válido, então estou mostrando tranquilamente para vocês. Mas, olhem só. Primeiro, antes da gente captar aquele fundo ali, eu falei, não sei se é o que vai acontecer, mas é um cenário que eu gosto bastante. A gente tem os early longs entrando no movimento, próximo do alvo lá dos 18,601, que eu tinha mencionado para vocês. A gente tem o sweep do low, ou seja, a varredura desses caras que entraram muito cedo e posicionaram seus stops aqui abaixo. E aí, sim, o mercado volta para dentro do range. Então, isso aqui foi antes de acontecer e isso aqui foi depois de acontecer, antes da gente ter chegado aí nos 21,252 que a gente está nesse momento. Então, galera, é entendimento de mercado e confluências e diversas coisas que a gente utiliza e um entendimento muito bom a respeito do fluxo de ordens do mercado, que é o order flow, e o TPO, tempo, preço, oportunidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí. É um vídeo um pouco polêmico, eu sei disso, mas realmente é porque eu estou preocupado um pouco com o quanto as pessoas ficam pensando e se baseando em seus trades em cima disso, que é o que eu já testei e eu sei que funciona em determinados momentos do mercado, em 80% do tempo, não, principalmente no momento que vivemos agora, que é um bear market extremamente técnico. Então, se você não é um cara técnico no mercado, esquece, vai investir para o longo prazo, investe em outra coisa e aí é com você, beleza? Se quiser fazer parte da comunidade, o link está aqui abaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Um abração.